Uma coisa que tem atrapalhado muita gente é que nós somos uma geração medrosa. É muito duro a gente ouvir certas afirmações quando a gente gosta muito mais de ouvir declarações positivas, proféticas, declarações de conquista. Mas se ninguém sabe aonde está, ninguém chega aonde pode chegar. Você nunca vai ter um plano de ação para chegar aonde Deus quer que você chegue. Você nunca vai mudar a sua história com Deus, sua comunhão com Deus, sua vivência com Deus, o seu potencial com Deus, o seu alcance ministerial, a sua qualidade como servo, se você não fizer uma análise real de onde você está. É muito fácil a gente viver das conquistas que a gente já teve na vida e a gente também, é muito fácil acreditar que a gente está no bom patamar porque a gente se compara com gente pior. Nessa conferência a gente recebeu, logo no primeiro dia, muita coisa sobre o Espírito Santo. Hoje de manhã a gente ouviu muito sobre como a gente alimenta a nossa memória para ter esperança e o quanto que a área financeira também é um aspecto muito fundamental, muito importante da nossa vida, afinal, o básico que a gente tem depende de dinheiro. A gente continuou falando de coisas grandiosas e durante a tarde a gente foi ministrado sobre palavras que traziam para a gente atitudes para que a gente prevaleça na vida. Deus continuou falando isso de forma muito clara nas duas ministrações que o pastor Silvio Gale nos trouxe. Mas tem uma coisa que atrapalha tudo isso, é o medo. Mas sobre o que você disse que nós somos uma geração medrosa, dá uma olhada na situação do Brasil, tudo que você fala agora, tudo que você fala é questionado por gente que não tem o menor escrúpulo em criticar o cristianismo, em xingar Jesus. Lá na Avenida Paulista, os caras fizeram uma passeata, eu não tenho coragem de passar para você o vídeo do que eles falaram sobre Jesus. As rimas que eles fizeram com o nome de Jesus, a nossa imprensa está totalmente tomada pelo mal. Existem alguns bolsões de esperança, mas a maior parte odeia o cristianismo, odeia você, acorda, são sobreviventes, as políticas públicas são feitas para destruir o conceito de família, acorda. A China acabou de inaugurar uma escola para implantar a sua ideologia na nossa cidade, vai lá implantar a nossa ideologia lá na cidade deles para ver o que te acontece. Vai lá para você ver, eles acabaram de plantar uma escola aqui para ensinar a ideologia chinesa. As coisas nos tribunais não são julgadas pela lei, seja ela boa ou má, mas tem que ser julgada pela lei. Muito, muito juiz, juiz de grandes cortes, se vende, e a nação sabe disso. Você manda um filho para a universidade, você não tem dinheiro para pagar uma universidade particular, o que ele menos aprende lá da matéria que você levou ele lá para estudar, é o que ele menos aprende, não é para só ele menos aprende? Sim, o que menos aprende, principalmente se for na área de humanas, é uma ideologia tão grande que ele aprende muito mais daquilo que não é conceito de vida, que não tem a ver com a palavra de Deus, do que propriamente daquilo que vai construir uma civilização melhor, uma sociedade empreendedora, grandiosa, de gente produtiva, criativa, nós temos uma nação poderosa, olha, esse negócio que não quebrou ainda, porque a nação tem muita coisa, os índios estavam lá agora, o presidente perguntou para o índio lá, o que vocês querem aqui? O índio falou, internet, alguém pensou que ele fosse aquele Onsar que flexa? Eu quero um tambor para pedir chuva, não quero internet, e o índio falou isso filmando, com o celular, perguntaram para os índios, tem ouro aí? Falei, é muito, e diamante? Tem também, e nióbio, lotado, o índio pode viver num resort, com uma, um posto médico, com equipamentos de última geração, se houver boa vontade no país, de querer construir uma grande nação, e se a moralidade voltar, e a grande culpa disso não acontecer da gente, da igreja, eu nunca tremi tanto no púlpito que eu prego todo domingo como eu estou tremendo agora, eu não tremo para pregar nesse púlpito, eu sinto uma responsabilidade, mas eu estou tremendo, porque não vai adiantar de nada, tudo que a gente ouviu, se a gente não for tomado de uma coragem nova, de enfrentamento, de uma ideologia satânica, maldita, que diz para o seu filho, que ele não vai definir o que ele é anão, se ele é binário, não binário, sei lá mais o que, que definição, eu já não sei mais definir as coisas, uma ideologia que tenta o tempo inteiro atrapalhar a comunhão de pai e filho, e diz para o teu filho que você que é pai não sabe de nada, porque você é quadrado, foi gerado em uma outra civilização, e eles estão desconstruindo a nossa sociedade, desconstruindo as famílias, gerando uma sociedade hipócrita, que prega uma coisa de manhã, mas quando é para a sua, para seu benefício, desprega de tarde, e a culpa é da igreja, porquê que a culpa é da igreja, pastor? Porque nós somos os representantes de Deus na terra, e se a terra não está na ordem de Deus, na grandeza divina, é porque o povo de Deus não impõe, a palavra de Deus, com autoridade, com vida, eu sempre digo que o Rio de Janeiro não é para fraco não, não tinha vacina no Brasil ainda, lá em Madureira já tinha as vacinas, os caras botaram os carimbos da China, Brasil não é para fraco não, o Rio de Janeiro não é para fraco, meu irmão, os caras já tinham as caixinhas, vacina, da China, com os carimbos, é mole, um dia uma pessoa me procurou, falou, pastor, o senhor está sabendo que estão vendendo uns CD de mensagem seu lá em Madureira, eu falei, meu Deus do céu, pastor, o senhor não quer fazer alguma coisa, eu falei, não, a minha mensagem está indo mais longe, está bom, deixa vender, vai, está reproduzindo, deixa, deixa, vou me encrencar com isso nada, deixa, que bom, tomara que ele venda muito, mas não é para fraco não, deixa eu te falar, o evangelho não é para fraco não, o evangelho não é para frouxo não, essa história de você vir para a igreja, ouvir uma palavra, levantar a mão para cima, cantar um louvor, tirar uma foto com alguém, falar aleluia, glória a Deus, ei, isso não vai resolver não, se você não entrar em alvos exponenciais de vida, e se você não vencer o medo que você tem, isso é tudo que Deus planejou para você, se você não enfrentar os seus temores e decidir ser alguém mais dominado por Deus, cheio de Deus e alguém transformador dos lugares onde você tem ação, não vai dar, porque Deus não vai usar os pastores de carteirinha formados em seminário e que passaram pelo concílio não, Deus vai usar os pastores que estão aí sentados, porque cada um aqui tem um chamado pastoral, cada um aqui tem um chamado pastoral, é o sacerdócio individual, a Bíblia é clara sobre isso, ah, mas o sumo sacerdócio não tem mais, Jesus já fez o sacrifício final, está todo mundo agora adentrando o santo dos santos, é só querer, não tem mais que amarrar a cordinha no pé, um dia por ano e aí entra no santo dos santos, mas se não tiver santificado morre lá dentro e aí para de tocar o sininho da roupa do sacerdote, aí puxa ele pelo pé e morreu, não estava em santidade e entrou no santo dos santos, o véu se rasgou quando Jesus morreu na cruz, agora todo mundo é convidado a entrar no santo dos santos e é convidado a permanecer, o sacerdote entrava e saía, você pode permanecer, porque agora a arca da aliança não está mais numa obra de arte, está dentro de você, o Espírito Santo habita em você, o maná do céu está dentro de você, as tábuas da lei tem que estar dentro de você, eu não vou ler 1 Samuel 17 que fala de um momento de medo, você conhece a história do gigante Golias e Davi, para a gente ganhar um tempo aqui, eu não vou ler o texto, mas eu queria te perguntar o que está atrapalhando você de ser tudo que Deus planejou para você? O que está atrapalhando você de ser alguém brilhante para Deus, dominado por Deus, o que está faltando para você ser criativo, criar um negócio novo para sua igreja explodir em alguma área, um ministério novo surgir, um aplicativo novo acontecer e 50%, 60% desse dinheiro e toda a obra de Deus, o que está faltando para você entregar o seu sonho, o seu plano, o seu projeto na mão de Deus, fala Deus, olha só, eu quero viver algo novo contigo, eu quero ser dominado pelo Senhor, eu não sei se eu vou fazer bolinho de banana que eu sei fazer e vou chamar as mulheres do bairro para comer bolinho de banana e vai ter o chá do avivamento aqui no meio da rua e vai ter as mulheres todas na rua, quem chegar come bolo e toma chá, e nós vamos botar mil mulheres nessa rua aqui, eu não sei o que está faltando para você acreditar que pode ser feito um avivamento e uma mudança potencializada pelo Espírito na sua vida, na sua cidade, no Brasil. Queridos, na história de 1 Samuel 17, nós temos uma história de um confronto, mas não um confronto normal não, porquê? Porque tem um Golias, tem 2,90 metros, é brabo demais, é muito grande, no versículo 5, nós vemos que além dele ser muito grande, ele tinha uma armadura intransponível e que o seu escudo era tão grande que tinha um homem só para carregar o escudo dele. Agora, dão uma olhada na descrição do Davi, no versículo 12, nós vamos ler uma coisa incrível aqui, 1 Samuel 17, no versículo 12, a gente lê assim, olha, Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá, Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saúl, olha isso, ele é o caçula de oito irmãos, ele é o caçulinho, ele é o menininho da família, aí no versículo 41, sabe o que diz sobre ele? Diz o quê? Que ele é fortão, não diz que ele é ruivinho, bonitinho, menininho, bonitinho, ruivinho, boa aparência, mas foi esse cara que Deus separou para ser o novo rei de Israel, e quando Samuel foi lá, o Jessé apresentou os filhos dele lá tudo fortão, malhado, os caras tudo sarado, os caras tudo gominho, e até o Samuel falou para esse cara aí, tem cara de rei mesmo, e aí Deus falou no ouvido do Samuel, Samuel, você é um sacerdote, você é um profeta, você é um juiz, mas você também é um homem falho, cara, eu não olho a aparência, eu olho o coração, até Samuel tomou passada na cara, eu não é, maior consolo para mim, tem esperança para mim, tem esperança para você, fica tranquilo, a gente é, mas tem esperança, agora dá uma olhada só, quem, quem é o Golias, um gigante, quem é o Davi, o menininho, bonitinho, ruivinho, agora dá uma olhada na provocação, versículo 8, a provocação é a seguinte, diz assim, Golias parou e gritou as tropas de Israel, porque vocês estão se posicionando para a batalha, não sou eu o filisteu e vocês o servo de Saul, escolho um homem para lutar comigo, existia um exército filisteu, azucrinando o exército de Israel, uns estão numa montanha, outros na outra, tem um vale, e naquele vale de Elá, aconteceria uma grande batalha, só que, o gigante falava, ei, vocês estão posicionados para lutar, seus mané, para não ter muito sangue, vem um de vocês contra mim, se me vencer, nosso exército se rende a vocês, mas se eu vencer, vocês se rendem a nós, não tem homem não, não tem ninguém para me encarar não, olha só, o que as camaradas estão fazendo, gente, o povo pediram um rei a Deus, ele permitiu que Saul fosse o rei, mas agora o líder está amedrontado, a pior coisa do mundo é um líder amedrontado, um pai amedrontado, a família inteira cai, uma mãe amedrontada que diz, eu não sei como vai ser o nosso amanhã, o seu pai está ameaçado, você é mandado embora, tem um monte de homem que foi mandado embora por causa disso, hoje ele é um empresário rico, minha irmã, esse Covid aí, levou a empresa que o meu filho marido trabalhava, me gerou desemprego, não, talvez foi a porta que Deus abriu que se eu não queria entrar por ela, e Deus falou assim, deixa eu tirar as portas ruins para ele, para ele enxergar que tem uma porta melhor, a pandemia, a minha igreja, não sei o que, é nessa pandemia que você vai conseguir evangelizar os homens poderosos da cidade, meu irmão, é nessa pandemia que você vai conseguir evangelizar as forças de cultura, as forças de educação, as forças políticas da cidade, porque na hora da Covid está todo mundo ouvindo uma oração, Deus está de repente abrindo portas e achando que o coronga, quem é o coronga? Coronga do inferno, eu chamo ele de coronga, quem é o coronga diante do teu Deus? quem é o coronga diante de um plano de Deus? Gente, olha só a afronta, ele está provocando, sabe qual o conselho de Deus? Vença o seu medo, porque se você tiver medo, você já está derrotado, e foi o que aconteceu com o exército de Israel, já estava derrotado, que o medo tomou o exército, agora o medo tomou o exército, olha isso, gente, aí no versículo 17, Davi vai ver seus irmãos lá no acampamento, em Elá, e ele chegará para ver os seus irmãos, para ver que o pai dele falou, ele leva uns queijos, ele era mineiro, ele levou uns queijinhos lá, para o sargento, para deixar ver os irmãos dele, aí ele está lá, aí ele só escuta o grandão do Golias, disse, e aí, tem homem não? Aí ele fala, pô, quem é esse cara aí? Pô, Golias, o maior matador, meu irmão, o cara foi do comando vermelho, pô, o cara é mausaço, meu irmão, deu treinamento para o PCC, o cara é sinistro, meu irmão, é, o cara, é mesmo, e qual é a dele? Vai lá ouvir, ele vai lá ouvir, aí o cara fala assim, e aí? Vem lutar alguém comigo, porque os filhos teus são melhores, do que os hebreus, Davi começa a ver aquele negócio, vai dando uma raiva nele, e pior de tudo, que ele começou a ficar com raiva do povo dele, de estar com tanto medo, de uma ofensa, que não era só ao povo, era uma ofensa ao Deus do povo, sabe o que dá raiva em mim, às vezes? É ver como tem gente, mudando a sua perspectiva, porque não tem coragem, nem de ler uma porcaria de um livro, para entender o que é o marxismo, o que é o comunismo, e a maldição que essa desgraça está trazendo para a nossa nação, meu Deus do céu, e a gente aceitando um monte de mentira, como se fosse verdade, destruindo a igreja, uma igreja agora, passou por esse caminho, a igreja aqui do Rio de Janeiro, a igreja foi definhando, 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 todo lugar que chega a essa porcaria, a igreja definha, se aceitar, sabe o que aconteceu? Passou, está fora do ministério, mas continua falando besteira na internet, continua, já falou mal de mim na internet, é assim mesmo, gente, será que Davi teve medo do Golias? Eu tenho certeza que teve, eu tenho certeza que teve, muito medo, não tenho a menor dúvida, mas qual foi o segredo de Davi? pois ele age como se nada temesse, descobrir o segredo de Davi, para enfrentar, o que nos faz temer, é o nosso desafio hoje, como é que ele, vendo o gigantão daquele, gladiador, com uma armadura tremenda, como que ele não teve medo? Eu queria te perguntar, o que te amedronta hoje? O caminho da sua casa? Seu casamento? Suas finanças? Seu emprego? o desafio ministerial? O rumo do seu filho? O rumo da sua filha? O casamento da sua filha? O rumo do seu neto? O que te amedronta hoje? É você não conseguir vencer uma tentação? O que te amedronta hoje? É uma maldição na sua vida? O que te amedronta hoje? É um vício de pornografia? O que te amedronta hoje? É uma mulher, que está te tentando, e você não está conseguindo dizer não? O que te amedronta hoje? Alguém descobrir a mentira que você contou? Você contou durante um tempão, uma mentira, você é um mentiroso, você sabe o que você é. O que te amedronta hoje? É descobrirem que você tem uma capa de crente, de santarrão, de fera, de espiritual, mas você não é nada disso, e você não teve a humildade de procurar alguém, abriu o coração e falaram, me ajuda, me ajuda, que eu sou uma farsa hoje, mas eu quero ser uma verdade. Eu quero ser um homem de vidro, transparente, mostrar quem eu sou, porque eu acredito que Deus restaura, gente sincera que se quebranta, o que que se amedronta hoje? O que que se amedronta hoje? Gente, qual é o seu gigante hoje? O que que se provoca, assim, aquela, aquela sensação de morte? Porque há momentos na vida, que a coisa é tão ruim, a gente tem medo, por exemplo, tem gente que tem medo de voltar até a depressão, só de falar em depressão, já começa uma agonia, já começa a suar, você tem medo de voltar, calma aí, que história é essa? Por que medo de voltar? Você tem um Deus que te leva por um caminho de esperança e de alegria, você não tem que ficar lembrando o que foi, você não pode ter medo do que você já venceu, meus amados irmãos, o versículo 3 mostra que havia vale entre Davi e Golias, Davi teve que descer a montanha para encarnar seu desafio, ou seja, ele teve que vencer seu medo, porque se o gigante está lá embaixo, eu posso tacar a pedra nele daqui de cima, mas ele desceu o vale, diz o verso 3, ele foi para cima do gigante, e eu queria falar rapidamente, não dá para detalhar muito, o horário está avançado, mas para vencer o nosso medo, a gente precisa de algumas coisas, primeiro, tem uma razão consistente para enfrentá-lo, porquê você quer enfrentar seu medo? O que você sente que Deus quer de você? O que não pode acontecer na tua vida? Qual é o sonho da tua vida? Você consegue justificar para mim, porquê você tem que vencer essa área de medo? Ou você quer vencer o medo porquê? Ah, eu quero vencer o medo, porque eu tenho que enfrentar qualquer coisa que minha medona está, mas porquê você quer vencer esse medo? Querido, Davi tinha dois motivos, primeiro, Davi está interessado em recompensa, eu não vou ler o texto, mas você sabe o texto, falaram para ele que quem vencesse o gigante, ia casar com a filha do rei, ia ganhar dote, e não ia pagar imposto, e falaram assim, como é que é? Repete aí, vê o texto, vê o texto, ah pastor, mas eu não devo fazer nada para Deus, espero não recompensa, você é um, um antipíblico, porque a Bíblia diz que tem galardão, e a Bíblia diz que Deus pode abrir qualquer porta para a gente, e que Deus é Deus de multiplicação, e que Deus faz a gente experimentar das melhores coisas dessa terra, e que o nosso Deus é dono da prata e do ouro, e tem um monte de coisa que a Bíblia fala sobre Deus, e você agora vai dizer para Deus que Ele não pode te dar alguma coisa? Eu não vou viver em função de coisas materiais, mas eu não vou abrir mão de tudo que Deus possa me dar e que queira me dar, e se Ele quiser me dar hoje, depois daqui, uma picanha uruguaia na sua casa, nós vamos parar, daquela que você machiga e fala assim, deve ser uma geléia de malcotó em base, de tão mole, ele queria, ele queria a recompensa, ah pastor, mas não tem como pensar só em recompensa, querida, a maior recompensa não é terrena, a maior recompensa está em 1 Coríntios 15,58, diz, meus amados irmãos, serem firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho, não é vão no Senhor, não é vão, Ele tem promessa, para aqueles que o buscam, para aqueles que vivem nele, segunda coisa, pela qual Davi tinha que lutar contra o seu medo, é que ele não suportava o desdenho, para com Deus, ele não aguentava isso, ele viu um cara, triturando a imagem do seu Deus, ele falou, não, chega, esse cara passou do limite, ei, estão rindo do nosso Deus, estão xingando o nosso Deus, nós não temos que ter ódio das pessoas não, mas nós temos que ter uma postura, para fazer prevalecer a nossa fé, para fazer levar adiante, o que a gente crê, nós não temos que xingar, fazer a mesma coisa, brigar, bater, nada disso, mas nós não podemos aceitar como normal, todo carnaval agora, é humilhação para Jesus, que eles fazem lá, toda passeata agora, é xingamento para a igreja, grupo de feministas, entrou em uma igreja, fizeram cocô, no altar da igreja católica, que isso gente, onde nós vamos parar? Será que nós não estamos notando, que nós precisamos nos posicionar, dizendo olha, assim como Paulo disse, vocês me bateram, mas vocês esqueceram que eu tenho, cidadania romana, vai dar ruim, eu sei meus direitos, não calma aí, calma aí nada, eu sou cidadão romano, vocês vacilaram, nós temos direitos, nós somos dessa terra, nós temos que dizer, quem somos, e o que cremos, mas tem um segundo, segredo, para a gente vencer o medo, perceba os pontos vulneráveis, do que está te dando medo, Davi virou para o gigante, falou quem é esse incircunciso, opa aqui tem uma chave, ele falou assim, ele é grandão, mas ele não é servo de Deus, eu sou, em tudo na vida, você tinha que olhar para isso, falar assim, vai ter um concurso público, para juiz, mas tem um monte de gente, que não é servo de Deus, eu sou, vai ter uma prova, para promotor público, olha como eu gostaria, que todo mundo, que passasse nesse concurso, tem um monte de gente, que não é servo de Deus, mas eu sou, vou fazer a minha parte, e Deus vai botar uma pergunta lá, que só eu vou saber, ah, eu vou montar uma empresa, para fazer um aplicativo, no seguinte segmento, mas já existe concorrência, já existe esse aplicativo, só estou fazendo de uma outra maneira, mas é a mesma coisa, pois é, só que lá é um incircunciso, você é filho do Deus vivo, ah, mas o casamento ali, mesmo problema, não deu certo, mas você é filho do Deus vivo, ah, mas o filho do outro, foi por esse caminho, e deu errado, pois é, mas você é filho do Deus vivo, não, mas aquele ministério, tentou fazer isso, e não aconteceu, pois é, mas você é filho do Deus vivo, você precisa, entender isso, e o Davi falou, não, esse cara não vai dar certo não, mas eu vou, porque eu sou filho do Deus vivo, ele é incircunciso, ele não tem a marca de Abraão, terceiro lugar, analise o medo, mas não dialogue com o medo, no versículo 32, a gente tem uma, afirmação bem interessante, diz assim, versículo 32, eu estou sem minha Bíblia aqui, por isso que eu estou usando essa aqui, Davi disse a Saúl, ninguém deve ficar com o coração abatido, por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele, olha o que Davi está dizendo, ninguém deve ficar com o coração abatido, ele sabe, que o controle de suas emoções, diante do medo, é que garantirão a força para lutar, sabe qual o problema, às vezes você fica conversando com medo, será que vai dar, será que não vai, eu não sei se eu consigo, meu Deus, se eu não conseguir, ele vai me detonar o gigante, ele vai me esmagar, olha que espada grande, querido, se você conversar com medo, você perde, quando a gente foi comprar essa propriedade, tudo que você está vendo aqui, foi construído pela igreja Atitude, tudo isso aqui, era um arealzão, era um arealzão, nós fizemos um compromisso de milhões, quando a gente foi comprar isso aqui, hoje, isso aqui vale, duas vezes, e meia, quase três vezes, o valor que a gente pagou, isso vale milhões hoje, essa propriedade, muito dinheiro, e nós não tínhamos condição, de pagar tudo aquilo, e construir, não tínhamos mesmo, mas nós fomos para dentro, e nós fizemos campanha, e vinha dinheiro de onde a gente não imaginava, porque todo projeto da sua vida, tem que ser maior que você, se não para que depender de Deus, todo projeto da sua vida, tem que envolver mais dinheiro que você tenha, porque se não, porquê, Deus vai precisar fazer um milagre, e mandar a sua provisão, ei, tudo que você constrói na vida, no final, você tem que poder dizer, é, realmente foi Deus que fez, porque eu não chegaria até aqui, se você vive uma vida, que tudo você consegue explicar, pela sua teoria, pela sua prática, pela sua habilidade, pela sua construção financeira, pelos seus apoiadores, então meu querido, Deus está fora desse projeto aí, tudo que você faz na vida, você tem que ter como provar, ó, eu não poderia, aconteceu isso, 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 só Deus mesmo, queridos, em quarto lugar, se você, quer vencer o seu medo, cuide-se dos pessimistas, cuide-se, no versículo 33, a gente vai ver, que o Davi foi falar com o rei, chegou para o rei, falou, eu vou enfrentar o Golias, o rei falou assim, garoto, tu tomou teu gardenal hoje? Garoto, você não tem condição nenhuma, o cara é um gladiador, o cara já bateu em cinco, uma vez só, ele deu uma espadada, cortou ao meio, três, uma vez só, você está de brincadeira, você não vai aguentar, e ficou falando, ficou falando, ficou falando, e o Davi falou assim, não, 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 não quero ouvir mais nada não, deixa eu te falar uma coisa, ele pode ser grande, mas a queda é maior, Deus vai me abençoar, eu vou chegar lá, aí eu fico lembrando, de um homem, que a Bíblia cita, em primeira crônica, as quatro, Jabes, você sabe o que quer dizer Jabes, o que causa dores, já imaginou, um cara nasce, naquela época, o nome normalmente era uma profecia, diante do que o pai via no filho, e aí a mãe fala assim, você é um causador de dores, olha o causador de dores, imagina na escola, ei ô, dolorido, imagina todo mundo, zoando Jabes, aí você vai ver, primeira crônica, as quatro, nove e dez, diz que Jabes fez uma oração, Senhor alarga minhas tendas, Senhor, eu sou um causador de dores, desde o vento da minha mãe, a minha mãe me vê assim, mas eu quero ressignificar minha vida, eu não quero me ver assim, eu quero me ver como alguém, que alarga as tendas, como alguém, que alcança novos horizontes, como alguém, que multiplica o que vem na mão, como alguém empreendedor, como alguém vencedor, como alguém conquistador, como alguém sábio, Senhor, age sobre mim, me abençoa, me leva além, se você pegar a primeira crônica, quatro, você vai ver que vai falando, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, mas quando chega em Jabes, não fala só isso não, dá uma descrição, de uma oração que ele fez, hoje aqui, uma oração tua, muda tua história, você muda de fase hoje aqui, você vai para o Playstation do céu, você muda de fase, você vai para o novo conceito, de vida, eu, quando cheguei no seminário, eu estava abandonando uma carreira, de analista de sistemas, de consultor, ganhava bem, viajava pelo Brasil, tinha um monte de benefício, um monte de coisa boa, e Deus insistindo comigo, porque eu fui um filho, muito desobediente, tentando fugir, do chamado dele, para o Ministério Pastoral, no dia que eu subi, a ladeira do seminário, parei meu carro, na porta do seminário, estava escrito, Seminário Teológico Batista, do Sul do Brasil, desde 1900, antigamente, então não lembro, data, lapidando vocações, ali eu parei meu carro, e fiz uma oração, eu falei, senhor, eu vou atravessar a porta do seminário, eu queria ser empresário, eu falei para o senhor, que eu ia bancar a obra de Deus, eu falei para o senhor, que eu ia ter muito dinheiro, eu ia ser milionário, mas que eu ia bancar a obra de Deus, eu ia fazer missões, eu falei para o senhor, estava tudo certo, mas foi desse jeito a oração, eu não estou exagerando, estava tudo certo, eu não ia ser pastor, porque eu não quero ficar com o meu domingo preso, eu não quero todo mundo interferindo na minha vida, todo mundo julgando a minha vida o tempo inteiro, eu não quero isso, e eu quero ter dinheiro para ter tranquilidade, eu não quero esse negócio, e antigamente, ela tinha uma porcaria, de colocar o salário de pastor, no reto projetor, dessa época, e fizeram isso com o meu pai muitas vezes, meu irmão, eu fiquei embrutecido com isso, é humilhante, um filho está ali, aparece o salário do pastor, do pai dele, eu vi isso muitas vezes, falei, vai para o inferno esse reto projetor, nunca vai acontecer comigo isso, essa humilhação, eu não queria, eu não queria, e Deus falando, quem manda é você, é o seu mané, eu te forjei, passando essas humilhações, vendo o teu pai, passando por lutas, para você ser alguma coisa melhor, rapaz, você pensa que você é o quê, você escolhe agora, o que vai ser para mim, e Deus falou claramente comigo, e eu na porta do seminário, fiz uma oração, falei, eu vou atravessar a porta do seminário, vou fazer o vestibular, mas se eu passar essa porta, e se eu passar no vestibular, eu só te peço uma coisa, eu não quero ser mais um, eu não quero ser mais um, ou o Senhor faz uma coisa grandiosa na minha vida, ou então o Senhor me deixa quieto, me deixa bancar obra, me deixa ganhar dinheiro e bancar obra, eu banco, eu banco missões, eu amo missões, sempre amei, então eu banco a obra, mas se eu passar, o Senhor vai fazer alguma coisa grandiosa na minha vida, meu irmão, conhece o ato profético de uma pessoa só? foi o que eu fiz com Deus naquele dia, uma aliança, um pedido, com o coração quebrantado, humildemente dizendo, me mande para onde o Senhor quiser, tanto, que quando eu me formei, eu fui para a Ipatinga, eu não fui para Londres, nem Nova York, eu fui para o interior de Minas Gerais, uma nova cultura, um novo jeito, eu morava na ilha do Governador, meus amigos, tem aqui gente que me conhece, desde a minha adolescência, eu estava lá, com a vida estabilizada, apartamento próprio, carro zero, minha mulher carro zero, estava tudo bem, tudo fluindo, foi a melhor decisão da minha vida, vencer meus medos, vencer meus traumas, ressignificar meu aprendizado, vendo as lutas do meu pai no ministério, para que eu soubesse como capacitar pastores, para que eles não passassem pelo que meu pai passou, e pudessem ter honra, dignidade e vitória, do ministério deles, já tem igreja nossa aqui, com centenas e centenas de membros, já tem igreja que passou dos milhares de membros, querido, em quinto lugar, você quer vencer seus medos? Reprise as vitórias que Deus já lhe concedeu, reprise, olha no retrovisor, você tem retrovisor no seu carro? O que você faz com retrovisor? Você olha o que está atrás de você, olha para o retrovisor da sua história, quanta coisa Deus já fez? Quanta bobagem que você fez, que Deus te perdoou? Quantas palavras negativas que te deram, e que você já superou? Quantos momentos difíceis, que você não tinha esperança, alguém apareceu, te deu um conselho, te deu uma chave, te deu um abraço, te deu uma oportunidade, te deu uma visão, te deu uma ajuda financeira, te deu uma ferramenta, que abriu a porta para você passar, eu fui criado num bairro pobre, em Marechal Hermes, eu sempre digo que é, entre com a pacabana e Ipanema, Marechal, eu fui criado ali, subúrbio do Rio, jogando bola na rua, metendo o pé dentro do bueiro, quando a bola caía, atirando a bola, pelada continuava, e a hepatite vindo atrás, estudando em escola pública, vendo os filhos dos riquinhos, comendo hambúrguer, e eu, macarrão com salsicha, quando eu levava a merenda, quando eu depois fui estudar na escola particular, que minha mãe falou, ó, meu filho é inteligente, dá uma bolsa para ele, Dona Estela de Sousa Marques, sempre vou honrar essa mulher, mulher de Deus, me deu bolsa de 100% na escola Sousa Marques, estou honrando, boa escola, pode levar seu filho lá, lá no campinho, eu fui para lá, mas tinha um monte de gente, tatuara, do valqueiro, o valqueiro era top, é, o valqueiro era elite, meu irmão, e eu chegava lá, sabe qual era o meu lanche, quando eu levava o lanche, era o Mirabel, porque, alguém comprava, aquela caixa do Mirabel, lá no macro, e era o Mirabelzinho por dia, só que aquela caixa, não vem misto não, é o mesmo sabor, depois de uma semana, comendo o mesmo sabor, você já estava quase vomitando o Mirabel, sim ou não? E o pessoal comendo x-burguer, pensam no cheiro, imagina o adolescente, hoje a gente está, hambúrguer gourmet, naquela época, isso não, meu irmão, era o, era o hambúrguer, raiz, aquele feito com minhoque, a gente, ó, sentindo o cheiro doido para comer, Coca-Cola, hoje a gente despreza, Coca-Cola faz mal, aquela época, aquela época da garrafinha, de um litro, que a gente carregava assim, na tampinha, de vez em quando escorregava assim, caía, quebrava, você falava, meu Deus, Coca-Cola, pô, aquela época, daquela garrafinha, de 290 ml, fazia concurso de arroto, tomava uma vez só, o olho ficava vermelho, cada um dava um arroto, aí de vez em quando, um arroto estava tão alto, eu não mestre, eu sou dessa época, meu irmão, aí você que não brincou, de campeonato de arroto, você não teve infância, coisa mais linda, aquele banho de menino, sem agressão, sem briga, sem quebrar nada, sem machucar ninguém, disputando na voz, coisa linda, brincadeira de criança, que a gente não esquece, dessas molecadas, que a gente já fez na vida, ô gente, pelo amor de Deus, você precisa reprisar, o que Deus já fez na sua vida, hoje eu chego num lugar, eu tomo quantos Coca-Cola eu quiser, eu não tomo, porque eu tomo as light, aí eu tomo um suco de limão, eu tomo um suco de laranja, eu tomo uma água mineral, com gás, e um shot de limão, aquela época não irmão, tinha dinheiro para ficar tomando Coca-Cola, não, gente, olha de onde que Deus te tirou, olha o que Ele já fez na tua vida, ah pastor, mas não me deu um monte de coisa, que eu quero, você vive só da expectativa, nunca da realização, você vive só da frustração, nunca do sonho realizado, nunca da bondade, nunca do mimo, como é que é? em sexto lugar, você quer vencer o medo? admita e enfrente o seu medo, no versículo 48, esse versículo eu vou ler, porque ele é muito poderoso, para esse momento, diz assim no versículo 48, olha isso, quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, olha só, a hora do confronto, quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu para a linha de batalha, para enfrentá-lo, calma aí, o gigante está vindo, andando na tua direção, você começa a correr na direção dele, ele falou, cara, não é tempo de pensar no medo, é tempo de partir para a guerra, o Golias, ficou assustado, como é que esse moleque, vem para cima de mim, com essa fúria toda, o que está acontecendo? não estou nem entendendo, uma vez eu vim na porta da escola, um cara grandão, abusando de um garotinho, meu irmão, o garotinho vem assim, magrelinho, chegou perto, deu-lhe uma varada, que nem o pastor amigo dele ali, eu não sei se vai vir aqui não pastor, eu não estou afim, nessa unção toda não, gente, deu-lhe um tapa na orelha, deu um tapa e saiu correndo, ficou no prejuízo, irmão, o Davi magrelinho, foi para cima, foi para cima, aí quando a gente lê no versículo 49, diz assim, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a, com a tiradeira, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo, que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão, não disse que ele morreu não, está dizendo o seguinte, foi uma pedra tão forte na fronte, uma pedra do tamanho de uma bola de beisebol mais ou menos, pô, ele caiu no chão, caiu no chão, por que que a gente fala que já caiu morto? Não, Davi vai lá e termina, liquida o serviço, pega uma espada, arranca a cabeça, pega pelo cabelo e fala, querido, admita, e enfrente o seu medo, as armas usadas contra quem tem fé em Deus, serão usadas contra os que te ameaçam, sabe o que aconteceu? Quando Davi, arrancou a cabeça do Golias, o exército filisteu começou a tremer, e o exército hebreu, começou a encher o pulmão, encher o peito, e falar, o cara é dos nossos, o cara é bom, se o moleque fez isso, o que nós não podemos fazer? a hora que você vencer o seu medo, e começar a aceitar os desafios, que Deus está colocando no teu coração, teus filhos vão te imitar, tua família vai te imitar, tua liderança vai te imitar, tua célula vai te imitar, e o reino de Deus vai avançar, de uma maneira que você nunca viu, em último lugar, se você quer vencer seus medos, decida ter fé, na presença de Deus, sobre sua vida, Saúl não acreditou em Davi, pois olhou o seu físico, desprezou o poder de Deus, mas Davi no versículo 37, afirmou, o Senhor me livrará, das mãos do Felisteu, Davi sabia, que ele não tinha condição, Davi sabia, que ele estava morto, enfrentando um gigante, mas ele falou, o Senhor vai me livrar, eu não estou te pedindo, para você acreditar, que você pode tudo, eu estou te pedindo, para você acreditar, que com Deus, você pode tudo, você pode, você pode pagar sua dívida, você pode ter uma empresa próxima, você pode ser o maior ofertante da igreja, você pode salvar a sua rua inteira, o seu prédio inteiro, você pode se tornar um pai de multidão, você pode começar a liderar uma célula, multiplicar 20 vezes, em 1, 2, 3 anos, e se tornar um pastor de multidão, você pode ser uma pessoa exponencial, na sua empresa, você pode começar um projeto, na sua faculdade, que vai virar, uma completa revolução, junto a juventude, você pode, queridos, quando Neemias foi reerguer, os muros, teve muita ameaça, mas ele falou, eu estou fazendo uma grande obra, não vou parar não, eu queria te perguntar, qual a grande obra, que você está fazendo? Grande obra, tem a ver, com vontade de Deus, se grande obra para você, é você estar, juntando mais dinheiro, na aplicação, se grande obra para você, é você ganhar, mais clientes, para a sua empresa, se grande obra para você, é você, é conquistar, mais uma promoção, no seu trabalho, e simplesmente, foi promovido, está ganhando mais dinheiro, e nada mudou, o jeito de te falar, tem uma coisa errada aí, fazer uma grande obra, tem a ver, com o propósito de Deus, para revelar a glória dele, através da sua vida, a Bíblia diz assim, olha, que as pessoas, vejam a luz, em vocês, mostrem a sua luz, é isso que a Bíblia diz, você nasceu para brilhar, não é isso que está lá, em Mateus, no sermão da montanha, assim resplandeça, a vossa luz, você nasceu para brilhar, você não nasceu, para ser coadjuvante não, você nasceu para brilhar, para revelar, poder de Deus, ah pastor, mas eu sou tão pequenininho, é gente, quando um pequenininho, faz uma coisa bacana, todo mundo fala assim, rapaz, é algo bonito, na vida dessa pessoa, sim ou não, não é bonito, uma vez um casal, de gente granfina, chegou no meu gabinete, foi no culto lá, quando a igreja era pequenininha, falei, como é que vocês vieram para cá, aqui, aí eles falaram assim, a gente veio aqui, por causa da nossa, empregada lá de casa, falei, como é que é isso, a mulher veio lá do Nordeste, para trabalhar com a gente, veio com uma garrafa pet de água, que ela enchia na, na bica dos banheiros, e veio com, um saco de farinha, com os pedaços de, de, é, é, vegetal dentro, a gente não sabia, ela pediu o dinheiro da passagem, nós mandamos, nós não sabíamos, que ela não tinha dinheiro, nem para comer no caminho, e essa mulher veio trabalhar aqui em casa, e eu falei, e aí, 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 que seis horas da manhã, a mulher está lá, trabalhando na cozinha, cantando, a mulher veio de uma miséria, dessa, cantando, aí um dia, na hora do almoço, ela entrou para o quartinho dela, eu fiquei olhando dentro do quartinho, vi, ela com a Bíblia, sete horas da noite, a mulher, termina de trabalhar, o expediente lá, seis horas da noite, e tal, mas sempre alegre, dando boa noite para todo mundo, feliz, eu virei para minha mulher, a gente mora nesse casarão aqui, eu falei, mulher, essa mulher aí, tem uma coisa que a gente não tem, e nós viemos aqui na igreja, para conhecer a igreja, e eles se converteram, meus amados irmãos, Deus quer revelar a glória dele, agora eu quero terminar, dizendo o seguinte, Davi foi um homem realizado, teve os percalços dele, deu umas vaciladas, se arrependeu, e no final da vida dele, Deus falou, olha esse cara é um homem segundo meu coração, sabe o que eu espero para você, que no final da sua vida, você possa dizer, eu fui uma pessoa segundo o coração de Deus, sabe o que eu espero, no final da minha vida, poder falar o que Davi falou, para Salomão, em crônicas, a gente vê Davi dizendo assim, Salomão, tu sabes quem foi o Deus de teu pai, e tu sabes, que em seus caminhos eu andei, se tu buscares, ele se deixará achar por ti, mas se tu o rejeitares, tu não o encontrarás, cada filho da gente escolhe o seu caminho, mas eu quero no final da minha vida, poder falar, vocês sabem, quem foi o Deus de teu pai, o que você vai falar no final da sua vida? o que você vai falar no final da sua vida? ganhei dinheiro, tu sabes que eu tenho três apartamentos, tu sabes que eu tenho um carro bacana, tu sabes que eu fui o primeiro colocado no concurso, legal, mas Davi tinha muito mais que você, um homem bilionário, mas a única coisa que ele queria afirmar para o seu filho no final é, você sabe, quem é o Deus de teu pai, e que em seu caminho, eu andei, querido, eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, Deus tem planos para mim, de prosperar, e não de causar danos, Ele está vendo o fim da minha história, e tecendo os fios de acordo, com um propósito muito especial, eu vou me levantar, e resplandecer, para que a luz, que me alcançou, transforme outras vidas, eu serei, o farol, que dissipa as trevas, e orienta, e dá direção, para que os que buscam, e os que ainda não buscam, ao Senhor Jesus, conheçam, os caminhos, da fé, eu serei, diferente, Bíblia, alimento diário, oração, ato diário, evangelização, estilo de vida, honra, estilo de vida, obediência, meu sonho maior, prosperidade, o tanto que Deus quiser, para devolver a Ele, em glória, e honra, você aceita isso? Você vai mudar de vida mesmo? vamos falar de uma forma, bem popular, vamos todo mundo, tomar vergonha na cara, Amém? Beleza? Como diz Jeremias, você vai amanhã, acordar de manhã, já botar um louvor, vitorioso, já ler um texto da Bíblia, já declarar, três, quatro palavras, poderosas sobre a tua vida, e amanhã mesmo, você vai falar de Jesus, para alguém, amém? Beleza? Todo mundo? está dentro? E aí, vamos lá então? Então eu vou fazer isso. A Bíblia é um texto da Bíblia é um texto da Bíblia é um texto da Bíblia.